É esse caralho, é para mandar umas caralhadas e para mandar umas puta que espariu, ok? Eu meti no chat para quem quiser ver o vídeo, o vídeo é demasiado grande, não vou ver. Super Steetham, do reino. Não estava à espera, não é? Não estava à espera. É uma primeira bala, foda-se. Essa música de merda, foda-se. Puta, mano, como é que ele mata o... Ai, ai, esta é bem conhecida, que ele mata os 5, depois dá um untap no último. Toma e toma. Sem balas. Toma, toma, toma. Que música de merda, foda-se. Oh, Super Steetham, mano. Bom counter, não é? Um bom counter. Olha esse cara. Aquilo não ouviu. What the fuck? Falhou ali o ultimo, não? É terrível, mano. Tem muitas rondas de pista. Ele está maluco. Toma. 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 Como é que é possível o Twitter morrer ali? Está fixe. Tem muitas rondas de pistol, mas está fixe. O Super Titan nunca falha, não é? Caixas, mano. O Super Titan nunca falha.